É, que bonzinho. Olha o Valente, gente. Que bonzinho você é. Olha o Valente. Que bonzinho. É, olha o outro com ciúme. Olha o outro com ciúme. Gente, o Valente tá a coisa mais linda, pra quem não lembra do Valente. É um cachorro de rua também, que foi atropelado ali na Ragev Shof, ó. Tava com bastante escoriações, tava com coisa até, tava até com o osso exposto, não tava, doutor Davi? Então aqui tá se recuperando, no Paulistano Vete. Ó aqui, doutor Davi. Tá fechando já. Ó, já tá fechando, tava bem aberto. Tem uma filha aqui também que tá fechando também. Gente, queria agradecer com todo o nosso coração, ó, nosso irmão, doutor Davi Belém, médico veterinário. Tudo bem, doutor Davi? Que entra bem na baia do cachorro. Presidente, aqui do Paulistano Vete, fica na Rua Valência do Minho 534, e tá abrindo o maior hospital veterinário do estado de São Paulo, que vai ficar na Moca, a Avenida País de Barros, número 1172. Pra quem precisar levar o seu animal num hospital veterinário de excelência, a Avenida País de Barros, na Moca, 1172, telefone 2741-8211. O doutor Davi Belém cuidou de todos os nossos animais, com todo carinho e excelência. E doutor Davi Belém, como é que tá o Valente? O Valente tá em plena recuperação, as filhas dele tão quase fechadas, pequenas aberturas. Poucos dias agora de tratamento e vai... vai dar 100% curado. Ele já tá aqui já, o quê? Uma semaninha já? Não, já fazer... Já tá quase um mês já. Tô legal de memória, hein? Uma semana tá o Douglas. Uma semana tá o Douglas. Muito bom! O Douglas, ele também foi atropelado. E eu confundo um pouco o Douglas com o Valente. Tá certo. O Douglas é forte e você é fraquinho. Eu vou dizer, é fraquinho, né? Mas ele é bonzinho, gente. Olha só o Bruno, ó. Meu amor! Olha que bonzinho que ele é. Eu tô sempre recuperando. É a Foquinha. É a Foquinha, ó. Gente, precisa de uma família, gente. Precisa. Precisa de uma família, porque ele veio de uma comunidade. Ele foi atropelado em frente a uma comunidade, uma invasão. E a situação dele, gente, é assim, muito triste. Porque ficou abandonado na rua, sofrendo, gemendo. E não tem uma família. Que cheiroso, viu? Precisa de um lar. Precisa de um lar. E será que você não pode abrir seu coração? E o doutor Avi, ele tá oferecendo um presente em especial pra quem adotar o Valente. E o doutor Avi vai falar pra vocês aqui, ó. Doutor Avi, o presente do Paulistão Vete. Pro Valente eu vou dar todo o tratamento veterinário, tudo. Consulta, cirurgia, vacina e exame o resto da vida dele, tá? Olha só, gente. Ele é um cachorro que poucas pessoas querem, porque ele é um cachorro que não tem raça definida, porque ele é preto. Mas a gente tá acabando com esse preconceito, porque ele é um animal que só tem amor a nos dar. Gente, olha, graças. A gente não pode deixar que o preconceito tome conta dos nossos corações e nos afastem porque a melhor da vida é que é receber o hormônio a nos nossos corações. Vocês conseguem imaginar o que o doutor Avi acabou de falar? Paulistão Vete, centro veterinário, vai dar o Valente, pra quem adotar o Valente, tratamento médico veterinário pro resto da vida dele. Pra todos os dias da vida dele, pro resto da vida, tratamento médico veterinário, cirurgia. Cirurgia também, doutor Avi? O que precisar. Vacina? Vacina. Vacina pro resto da vida, tudo que precisar. Então, o senhor não vai dar ração também, que aí é querer demais, né? Não, é porque aí eu não consigo, mas... Não, é porque fica difícil a logística. Aí é querer demais, né? Aí é querer demais. Aí é querer demais. Vamos levar eu na minha casa. É. Aí não adota a pessoa que adotar também o cachorro. Eu vou. Eu me capo. Talita me capo. Obrigada, gente. Queria agradecer aqui também a doutora Talita Tomadon Belen. Doutora Talita Tomadon Belen, que é a esposa do doutor Davi Belen, que nos ajuda muito com o projeto. Ajuda demais o projeto. Doutora Talita, um grande beijo nosso aqui. Você é uma pessoa muito querida. E ajudou o Douglas, o Valente, todos os animais do projeto, como a gente mais precisa. Então, gente, ajude o nosso projeto. Estão aqui todos os dados do projeto disponíveis para você. Ajude para que nós possamos ajudar aqui todos os nossos despertados. Doutora Davi, muito obrigado. Deus te abençoe grandemente. Eu me protejo. Toda a equipe do Paulo Estelobete. Meio que é sensacional. Muito obrigado. Obrigado, Grazi. Obrigada, gente. Deus abençoe você e toda a sua família, que sou eu. E toda a sua família. Até mais. Tchau. Tchau.